Sabe qual é o preparatório para concursos públicos que mais aprova no Brasil? O Alphacom são mais de 92 mil aprovados e você pode ser o próximo. Estou classificada no concurso da Polícia Rodoviária Federal, pelo Estado do Amazonas. Então não desistam, vocês conseguem, eu consegui. E é isso, gente. Vamos estudar que dá tudo certo. Valeu. Ela faz parte dos 45% que o Alphacom classificou só no Amazonas. E você, ainda vai arriscar estudar em outro lugar?